citados no Novo Testamento, Jesus mesmo menciona este texto ao referir-se à identidade do Messias. A tradição da Igreja interpretou o nosso Salmo em chave cristológica. Cristo é o Rei celebrado pelo salmista, o Messias que instaura o Reino de Deus e vence as potências do mundo. Ele é o Verbo gerado pelo Pai antes de Aurora, como a sua ressurreição triunfa sobre a morte e torna-se o Sacerdote Eterno, que no mistério do povo divino nos alança a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Rezando com este Salmo, pedimos ao Senhor que nos conceda a continuar no seguimento de Cristo, o Rei Messias, disposto a subir com ele até o Monte da Cruz para chegar à glória da Resurreição. Queridos peregrinos de língua portuguesa, serem bem-vindos! Saúdo a todos os fãs brasileiros, particularmente os grupos de São Paulo e Brasília. Ao concluir este ciclo de catequese sobre a oração no Salterio, convido-vos a rezar sempre mais como salmos para se enquilizar dessa vossa relação diária com Deus e que as suas bênçãos deçam sobre vós e vossas famílias. Obrigado! Aplausos 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 Amém. 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 Amém.